Música A Deil do Paraíso da Silva, mais conhecido como Ivo de Xambá, é um dos principais líderes religiosos em Pernambuco. Desde que assumiu a função de Babalorixá, ele viu muita coisa mudar no terreiro Portão do Gelo. Este ano, Paivo ocupa o lugar de homenageado no Carnaval de Olinda. Paivo diz que ficou surpreso com a escolha feita por voto popular, em urnas espalhadas por vários pontos da cidade. O Babalorixá conseguiu mais de 1.400 votos e dedicou a conquista às comunidades negras e às religiões de matriz africana do país. Essa homenagem é para as outras nações, é para o Gésbio, é para o Quito, é para a Angola, é para o Araqueta, é para a Jurema, para a Umbanda. Porque eu costumo dizer o seguinte, que arma letal para uma pessoa amar é um rifle, é um revólver, é até uma bomba. E arma letal para uma pessoa de bem é um microfone e uma caneta. Filho de mãe Bill do Portão do Gelo, Paivo associa a musicalidade e dança da religião de matriz africana com os festejos de Momo. E tem um escritor que quer dizer que não conhece Deus, que não dança. Então, do mesmo jeito que a música é o remédio da alma, a dança é o alimento do corpo. E nada melhor do que essa grande clínica chamada Carnaval. Parte da memória do terreiro é guardada em um memorial aberto ao público. Paivo, nascido e criado em Olinda, vê agora o reconhecimento dos benefícios que o terreiro trouxe para a comunidade. Recebe essa homenagem e quer retribuir ainda mais para a população olindense. Esperar fazer o melhor possível para a comunidade, para a religiosidade, com essa homenagem que foi feita. Já é um aponte para a gente procurar conseguir mais avanço dentro da religião de matriz africana, mais avanço dentro da sociedade negra nesse país.